Boa noite a todos. Que Jesus possa ampliar a nossa compreensão do mundo, da vida, para que desta forma possamos alterar as nossas atitudes e combater os nossos vícios e os nossos defeitos. Eu quero convidar a todos para fazermos uma viagem no tempo e uma viagem até Cafarnaum, região da Palestina, na época de Jesus. E vamos então à beira do mar de Genezaré, onde Jesus chegava numa embarcação e uma grande multidão o esperava. Dentre essa multidão estava Jairo, um homem desesperado, pois a sua filha única de 12 anos estava entre a vida e a morte. Quando Jesus então chegar à praia, Jairo atira-se a seus pés e roga que vá até a sua casa e impõe as suas mãos sobre a menina para que ela seja curada. Jesus então dirige-se com Jairo e a multidão até a sua casa. Nessa época, as ruas de Cafarnaum eram muito estreitas, então as pessoas iam se acotovelando, se tocando. Numa determinada hora, Jesus para e pergunta aos apóstolos, quem me tocou? E os apóstolos então não entendem a pergunta de Jesus, pois se estavam todos muito próximos, se acotovelando como quem o tocara? Mas Jesus insiste, senti uma virtude saindo de mim. Era uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, o que hoje chamamos de hemorragia. Essa mulher tinha o organismo físico extremamente depauperado. Havia gasto todos os seus bens materiais na busca da cura. Houvera recorrido à medicina e a tudo aquilo que ela ficava sabendo que fosse eficaz, não conseguindo a cura. Ela ouvira falar de Jesus e então dirigira-se a Cafarnaum na esperança de ser curada. Ela tinha fé e iria ser curada. E perante aquela multidão, a mulher então se esforça, mesmo tendo o físico extremamente abalado, ela vai e consegue chegar por trás de Jesus e toca as suas vestes. Foi daí que Jesus sentira sair a virtude dele. E Jesus, então, quando faz esse inquérito, a mulher fica temerosa. Porque naquela época, quem sangrava, seja através de ferida, através de hemorragias, era considerado impuro pela cultura local. Sendo até passível de punição. Eles eram proibidos de tocarem outras pessoas. Pois considerava-se que ao ser a outra pessoa tocada, essa outra pessoa ficaria impura também. E teria que fazer toda uma série de rituais no templo para voltar a ser puro. E a mulher, então, temendo que alguma coisa lhe acontecesse, hesita. Mas acaba cedendo. E Jesus, então, pede que ela narre o que houver acontecido com ela. Nesse meio tempo, chegam pessoas da casa de Jairo e comunicam a Jairo que sua filha houvera falecido, desencarnado. Jesus, naquele meio tempo, escuta a conversa e diz, Ele pede a multidão que se disperse e segue para a casa de Jairo apenas com Pedro, Tiago e João. Chegando na casa de Jairo, ele encontra um alvoroço, uma gritaria, um desespero. Porque culturalmente, naquela época, e até hoje, as pessoas dessa região fazem isso, eles choram convulsivamente, gritam. E quanto mais alarido se faz, é sinal que mais valor se dá à pessoa. Então, as pessoas fazem bastante alvoroço. E Jesus, então, encontra aquele ambiente conturbado. E ele diz, a menina não morreu, apenas dorme. As pessoas que estavam ali não acreditaram e até caçoaram de Jesus. Jesus, então, dispensa aquelas pessoas e segue para o aposento onde a menina se encontrava, apenas com os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Chegando no aposento, ele segura na mão da menina e diz, Menina, levanta-te. E nesse mesmo instante, a menina se levanta, começa a andar. Jesus, então, diz, recomenda que não contem o fato a ninguém e pede que alimentem a menina. Isso não passaria de uma história se parássemos por aqui. Mas, os evangelhos são riquíssimos em simbologia. E nós vamos, então, começar a dissecar, a descobrir o que está velado, o que está por trás. Vamos começar entendendo quem é Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga local. O que quer dizer sinagoga? É o lugar onde os judeus se reuniam. Eles se reuniam para confraternizar, se reuniam para o estudo das escrituras e para orações. Então, existiam pessoas responsáveis por cada uma dessas atividades. Jairo, ele era responsável por todos, por tudo. Ele era como um presidente daquela entidade. Jairo, por Cafarnaum ser uma cidade bem pequenininha, ele tinha uma grande representatividade. Então, se Jairo se desestabilizasse, aquela comunidade inteira se desestabilizaria também. Daí a importância dessa mulher. E por isso Jesus pede que ela narre a sua história. Porque à medida que a mulher conta o que lhe ocorreu, a fé de Jairo se fortalece. Então, Jairo ficando forte, fortalece aquela sociedade também. E agora vamos entender um pouco, porque essa passagem, ela fala de um milagre de Jesus. Mas vamos entender o que significa isso para a doutrina espírita. Porque Kardec fala alguma coisa sobre milagre na Gênese, no livro A Gênese. Ele fala o seguinte, que nós consideramos milagre tudo aquilo que está no âmbito do maravilhoso, do extraordinário, do inexplicável. Mas ele diz o seguinte, que na verdade os milagres não existem. Porque aquilo que nós chamamos de milagre, ele é algo que não revoga a lei de Deus. A lei de Deus é imutável. Então, maravilhoso seria o quê? Aquilo que conseguiria derrogar uma lei de Deus. Mas Kardec afirma, as leis de Deus são imutáveis. Então, aquilo que nós chamamos de milagre é algo que nós ainda não compreendemos. E Jesus fala que nós, no futuro, conseguiremos fazer tudo aquilo que ele fez. Então, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos tendo domínio de algumas coisas no âmbito espiritual que vão nos dando ferramentas para a realização de alguns eventos. Por exemplo, hoje nós sabemos que existem pessoas que processam cura através do passe, através da imposição de mãos. O que que vem a ser isso? Uma modificação dos fluidos. Fluido, o fluido está na natureza, os fluidos estão em tudo. Então, o que que Kardec fala? Jesus operava modificações no fluido. Daí, ele modificava coisas, transformava, fazia o que nós chamamos de milagre. Bem, mas vamos então, compreendendo também o que que acontecia com aquela menina, de acordo com Kardec. Por que que Jesus consegue fazer com que a menina retorne à vida? E Kardec não fala, existe uma situação chamada letargia, onde as funções vitais do nosso corpo diminuem tanto, ficam tão mínimas que temos a impressão que a pessoa morreu, desencarnou. E foi o que aconteceu com aquela menina. Porque se a menina realmente tivesse desencarnado, nem Jesus conseguiria fazer com que a menina retornasse à vida. Por quê? Porque quando há o desencarne, existem laços que ligam o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Esses laços, então, na hora do desencarne, são desfeitos. E não é possível ligá-los novamente. Se a menina tivesse desencarnado, esses laços teriam sido rompidos. Então, nem Jesus conseguiria fazer com que essa menina retornasse à vida. Mas no caso da letargia, não, os laços não são rompidos. É como se a pessoa tivesse num sono tão profundo que nós nem percebêssemos as suas funções vitais. Nós sabemos, consultando o Google, para quem tiver curiosidade, que existiram no passado casos de pessoas que foram enterradas ainda vivas. Por quê? Porque estava nesse estado letárgico. Como antigamente a ciência não era muito desenvolvida, ainda não existiam aparelhos que mediam as ondas cerebrais. Hoje, nós já não corremos esse risco devido à existência desses aparelhos. Então, quando existe a morte, existe a medida das ondas cerebrais. Tanto que, às vezes, o corpo não morre. O coração continua batendo e os médicos falam à família em algumas situações. Essa pessoa teve morte cerebral. E aí não é possível o retorno à vida. Então, essa menina, ela estava viva, ela estava nesse estado letárgico. E esse estado letárgico, segundo Kardec nos informa, ele só é possível da pessoa voltar à situação normal se houver um grande influxo de energia magnética. Agora, nós vamos seguir um pouco a passagem para nós compreendermos todo o significado dela. Então, quando Jesus chega na casa de Jairo, o que ele encontra? Naquela época, também, se contratavam pessoas para que chorassem e fizessem com que as outras pessoas sentissem esse mesmo pesar, essa vontade de chorar. Isso significa o quê? Que essas pessoas, que eram chamadas as carpedeiras, elas sugestionavam os outros. E Emmanuel nos fala, no livro Pensamento e Vida, sobre a sugestão ou sugestionamento. E o que que isso significa? Que as pessoas têm o poder de influenciar o pensamento umas das outras. Então, eu tenho o poder de influenciar outras pessoas e outras pessoas têm o poder de me influenciar. De que forma? Quando nós damos um conselho para um amigo, nós estamos, de uma certa forma, influenciando aquele amigo. Quando nós emitimos a nossa opinião, nós estamos influenciando as pessoas. Mas nós também somos influenciados, por exemplo, pela mídia. Quando nós assistimos televisão, nesse calor ameno de Rio Preto, de 38 graus, e aparece uma propaganda com um copo de refrigerante, com aquelas gotinhas escorrendo. Nós não sentimos uma vontade de tomar daquele copo de refrigerante? Isso é uma sugestão, uma influência. Está nos influenciando. Quando as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, nossos aparentes, nos falam alguma coisa, nos dão a sua opinião, nos dão algum conselho, estão nos influenciando. Isso no âmbito do que nós vemos. Mas existe aquela influência que nós não percebemos, que é a influência dos Espíritos. Kardec nos fala no livro dos Espíritos, que os Espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Agora, imaginem, nós, se nós não temos consciência dessa influência no que diz respeito à parte material, imaginem na parte espiritual. E Kardec também nos diz que nós não temos defesas ainda desenvolvidas com relação a isso. A comunicação entre encarnado e desencarnado se dá via pensamento. Então, um Espírito pode nos sugerir uma ideia e nós vamos achar que aquela ideia é nossa, que nós tivemos uma ideia maravilhosa e não percebemos que somos influenciados. E muitas vezes, esses Espíritos são Espíritos que foram nossos adversários e que continuam adversários e que querem nosso mal. Então, é importante que nós comecemos a ter consciência disso, para que a gente possa criar defesas. Seja conselho de amigos ou parentes, seja ideias, sempre passar pelo crivo da razão. Então, analisar, não aceitar qualquer coisa, porque isso poderá ter uma... vir a acontecer alguma coisa na nossa vida que será desagradável. Então, temos que criar uma fortaleza, não só física, mas também uma fortaleza mental e espiritual. Jesus também fala, quando ele adentra a casa de Jairo e vê aquele alvoroço, ele pede que as pessoas se retirem. Existe uma coisa, tanto no Velho como no Novo Testamento, que é a simbologia. O que vem a ser isso? Os hebreus, eles tinham uma linguagem bastante pobre, então eles usavam coisas concretas para falar de coisas abstratas. Nós ainda usamos de simbologia. Então, vou dar um exemplo para que fique mais claro. Estamos nos dirigindo a um certo lugar de carro, de repente encontramos um sinaleiro e está uma luz vermelha acesa. O que nós fazemos quando nós estamos nessa situação? Nós não paramos o nosso veículo? Isso é um símbolo. O vermelho é um símbolo que significa pare. Pois bem, no Novo Testamento, quando Jesus está na casa de Jairo, isso é um símbolo também. Casa simboliza a mente. A nossa casa mental. Então, quando Jesus fala para aquelas pessoas saírem da casa de Jairo, ele está dizendo que Jairo precisava fazer uma limpeza em sua casa mental. Mas quando Jesus fala isso, ele não está falando só para Jairo, ele está falando para cada um de nós. Nós precisamos manter a nossa casa mental limpa. Porque ao estar limpa a nossa casa mental, nós estaremos equilibrados. Estando equilibrados, tomaremos decisões melhores em nossa vida. Bem, mas o que significa essa limpeza da casa mental? Vamos supor que nós vamos fazer um churrasco para 10 pessoas. Arrumamos a churrasqueira, colocamos uma determinada quantidade de carvão. Esse carvão vai produzir uma determinada quantidade de cinza, que seria o lixo. Se eu for fazer churrasco para 100 pessoas, coloco o carvão, esse carvão vai ser consumido e vai produzir uma outra quantidade de cinzas, bem maior do que se eu estivesse fazendo churrasco para 10 pessoas. Alguém discorda disso? Pois bem, o nosso cérebro, para funcionar, ele precisa de energia. E ao funcionar, ele consome essa energia e produz lixo. E aí, agora, usaremos o exemplo do carvão. Se eu utilizo o meu cérebro para uma determinada coisa, eu vou produzir um tanto de lixo. Se eu utilizo o meu cérebro para outras coisas que não são tão importantes, eu vou produzir bem mais lixo. Quais são essas coisas que não são tão importantes? São as preocupações. Isto é, aquilo que eu só fico pensando, mas não faço nada para que o estado das coisas se alterem. O ciúme é uma preocupação. A inveja. A fofoca. Quando eu fico cuidando do meu vizinho. Quando eu fico da minha casa no Facebook olhando o que todos os meus amigos estão fazendo. Isso quer dizer, eu estou produzindo bastante lixo mental. Mas, se eu produzo o lixo mental, será que o meu cérebro tem condição de limpar esse lixo? Tem. Uma determinada quantidade de lixo ele tem. Existem células especializadas na limpeza, que são os astrócitos. Essas células limpam o lixo mental. Só que, se eu produzo uma quantidade, como se eu estivesse fazendo churrasco para 100 pessoas, essas células vão entrar em colapso. Não vão conseguir limpar o meu lixo mental. E o que vai acontecer? Os meus neurônios vão morrer. E é o que nós conhecemos como Alzheimer. É a morte dos neurônios. As pessoas acabam perdendo o contato com a realidade. Acabam tendo... Não tendo condições até de cuidarem de si próprias. Passarem a depender dos outros. Então, se eu não quero ter Alzheimer, eu tenho que parar de me preocupar e passar a me ocupar. Então, quando eu faço um curso aqui no Kardec, existem várias opções de cursos. Eu estou me ocupando? Quando eu assisto uma palestra pelo YouTube, tantas palestras boas que nós podemos usufruir, eu estou me ocupando? Quando eu penso nos meus vícios, nos meus defeitos e faço uma análise de mim, eu estou me ocupando? E aí, eu vou ter Alzheimer? Não. E além disso, eu ainda estou buscando me melhorar espiritualmente, progredir espiritualmente. Então, outra dica de Jesus. Vamos parar de nos preocupar. Vamos parar de olhar para o outro e passarmos a olhar para nós. Buscarmos nos melhorar. Outra simbologia. Quando Jesus pega na mão da menina. A mão simboliza trabalho. Então, quando Jesus pega na mão da menina. Primeiro, existe uma transmissão da força magnética de Jesus para aquela menina. Imaginem Jesus nos tocando. Imaginem Jesus, ele tem um poder tão grande que apenas no olhar, ele já fazia com que as pessoas se modificassem, tivessem vontade de se melhorar, de mudar de vida. Se com o olhar ele consegue transformar, imaginem com o toque. Será que Jesus nos toca? Será que as palavras de Jesus têm tocado o nosso coração? Será que aquilo que eu venho aqui aprender ou escutar tem sido suficiente para eu começar a modificar as minhas atitudes? Para eu começar a me portar diferente junto aos meus entes queridos? Pois, nessa situação, o magnetismo de Jesus foi muito grande. Foi capaz de fazer com que a menina retornasse à situação normal de vida. E como mão simboliza trabalho, vamos analisar um pouco essa questão do trabalho. Nós temos o trabalho do dia a dia, aquele que nos permite nos alimentar, manter o nosso corpo físico. Esse trabalho é importante, muito importante, porque para estar nesse planeta, nós dependemos de ter um corpo físico. O dia que não tivermos mais o corpo físico, quer dizer que nós desencarnamos e que estaremos em um outro plano. Por que é importante estarmos aqui? Porque, enquanto encarnados, nós temos experiências com a matéria, experiências com as outras pessoas que nos permitem crescer, nos modificar, nos melhorar, aprender. Afinal, estamos num planeta escola e é objetivo da nossa vida melhora. O aprendizado. Estarmos cada vez acendendo na escala espírita. Então, é importante trabalharmos. Mas, será que nós podemos fazer o nosso trabalho de uma forma melhor? Será que nós podemos ser cristãs dentro do nosso trabalho? Sendo mais pacientes? Sendo mais atenciosos? Agindo de acordo com aquilo que nós temos que executar? Não deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Então, podemos, podemos nos melhorar dentro do nosso trabalho. Podemos realizar o nosso trabalho com amor. Mas, além do trabalho do pão nosso de cada dia, nós temos outros tipos de trabalho. Temos o trabalho no bem, o trabalho da caridade, o trabalho dentro de uma casa espírita, o trabalho dentro de uma ONG, o trabalho que não é remunerado, mas que nos faz muito bem e que nos ajuda muito a crescer, a aprender, a evoluir. E esse trabalho ainda faz com que sejamos mais despojados, mais desprendidos, que não façamos as coisas só pelo nosso interesse. Mas que façamos, pelo interesse que nós temos, que o outro também melhore, que o outro também aprenda, que o outro também evolua, porque afinal, nós não melhoraremos o nosso planeta se cada um dos moradores não tiverem melhor. Mas tem um outro trabalho, além desses, que é o trabalho que eu faço em mim mesmo. O trabalho que eu executo para me melhorar. O trabalho que eu faço para progredir espiritualmente. E a gente não presta atenção nesse trabalho. Muitas vezes nós nem reconhecemos isso como trabalho. Mas é um trabalho, sim. E um trabalho extremamente importante, porque afinal, é objetivo da encarnação. Tão importante que Santo Agostinho reservou uma resposta para uma pergunta de Kardec falando sobre isso. Por quê? Porque quando eu trabalho em mim mesmo, eu estou trabalhando o autoconhecimento. E é só através do autoconhecimento que eu consigo esse progresso. E o progresso está descrito como uma lei de Deus, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, progredir é lei de Deus. Importante que a gente faça. E Santo Agostinho, nessa questão, fala o seguinte. Que para nos autoconhecer, nós precisamos diariamente fazer uma análise do nosso dia. Nós temos culturalmente como o fim do ano para fazer essa análise. Então, nós esperamos um ano inteiro para parar, pensar no que nós fizemos e planejarmos o outro ano. Muitas das coisas que nós planejamos, nós acabamos nem cumprindo. E não fazemos uma análise bem feita, porque normalmente nós já nos esquecemos de muitas coisas que fizemos. Então, Santo Agostinho fala que essa análise tem que ser diária. E ele fala que ao final de cada dia, enquanto ele estava vivendo aqui na Terra, reencarnado, ele pensava em tudo aquilo que ele tinha realizado durante o dia. E ele analisava se a sua ação tinha sido positiva, ou se tinha tido algum ponto onde ele se equivocara. E quando ele percebia que se equivocara, no dia seguinte ele tratava de corrigir aquele equívoco. Se ele ofender alguém, ele procurava ou fazer alguma coisa para refazer aquele gesto, ou conversava com a pessoa, pedia desculpas, se justificava. Mas ele sempre buscava refazer, fazer diferente. E a gente só consegue melhorar e progredir quando a gente busca fazer diferente. Chico já falava que a gente não pode querer resultados diferentes quando a gente faz sempre as mesmas coisas. Então nós temos que buscar esse autoconhecimento, nós temos que buscar esse momento para a reflexão, para que possamos nos melhorar, para que possamos progredir. E por que é importante progredir? Nós sabemos que existe uma escala espírita onde nós ainda somos classificados como espíritos imperfeitos. Isso quer dizer, nossa vida ainda é complicada, cheia de provas, cheia de encrencas, cheia de coisas para resolver, cheia de situações conflituosas. Na medida em que nós vamos nos melhorando, vamos progredindo, essas situações vão diminuindo. Então, nós vamos nos aproximando da felicidade. Então, quando nós chegamos a espírito puro, espírito perfeito, quando nós já não tivermos mais nenhum defeito, nenhum vício, nós seremos 100% felizes. Então, quanto mais rápido nós progredirmos, quanto mais rápido nós superarmos as nossas deficiências, mais felizes nós vamos ser, mais paz interior nós vamos ter. Então, urge, é urgente que trabalhemos o nosso interior, que busquemos nos melhorar, que busquemos combater os nossos defeitos, os nossos vícios, para que possamos ser cada vez mais felizes. Que Jesus, então, possa nos auxiliar nessa luta interior, que possamos ter clareza e que possamos ter uma vontade firme de nos melhorar e de lutar para vencer a nós mesmos. Vamos lá. 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 Obrigado.